Bem-vindos ao meu novo estúdio de 2022. É verdade, maltinha, como já estão aqui a reparar, está muita coisa diferente. Há também muita coisa nova, muito mudou, desde que vim para este espaço. Como deves imaginar, é uma casa nova, porque na outra tínhamos apenas dois quartos. Um para a bebé e outro para nós, para mim e para a minha mulher. E eu tinha que gravar no quarto, aquele setup que vocês tanto gostaram, com a cama atrás. Eu, pelo menos, gostei muito e diverti-me, mas... É limitativo ainda por cima, porque a minha mulher trabalha em casa, na sala. Então, estávamos mesmo a chegar a um limite. E, portanto, aconteceu esta magia, que vos vou mostrar no vídeo de hoje, todos os pormenorzinhos. Mostrar-vos como é que aconteceu. Quer dizer, se calhar não vai dar para mostrar tudo, tudo, tudo. Só porque é muita coisa, mas vou falar do essencial, do mais importante. Estou a adorar falar aqui no eco, ou melhor, no canto onde não tem eco. E olha aqui atrás... Não, 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 já não estou a antecipar, não pode dizer, Tiago, calma. Estou bem-vindo de ser chamado, por mostrar este novo espaço. Vai dar para fazer aqui muitas coisas giras, tenho grandes ideias. Mas também vou querer saber as tuas nos comentários. Porque os mais atentos já repararam que havia aqui um cenário novo, não é? Mas então, sem mais demoras, vamos lá ao vídeo. Vais querer ficar até ao fim para saberes tudo o que é que eu fiz aqui. Mas antes, queria só deixar um agradecimento muito rápido ao patrocinador do vídeo de hoje, a Bitumi. Que, se ainda não conheces, é uma empresa espanhola que oferece serviços financeiros baseados em moeda criptográfica. Fundada há 7 anos e já tem 400 mil clientes espalhados por 100 países e que já é líder em Espanha. E querem também ser líderes em Portugal e noutros cantos do mundo. E por isso continuam sempre a lançar novos serviços e funcionalidades. E a novidade deste mês é o Bitumi Lounge Pad. Que é um serviço que facilita a participação exclusiva em projetos com grande potencial. Logo no início, quando eles aparecem. Isto numa plataforma que é fácil de usar, é segura. E os projetos têm selo de aprovação da própria equipa de investigação da Bitumi. Que estuda a viabilidade do projeto e também a honestidade. Para te proteger de investimentos em fraudes, esquemas, burlas, etc. E claro que sim, quem tiver o token da Bitumi, o Bitumi Token, tem ainda vantagens exclusivas e acesso antecipado. Mas isso vai estar tudo no link na descrição. Por isso, passa por lá e agora sim, vamos ao vídeo. Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia. E a desfrutares mais do teu dia-a-dia. Por isso, convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo. E se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso. E ativa também o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Que isso é mesmo importante. E agora, maltinha, como já estão aqui a ver? Eu estou aqui a dar voltas para vocês conseguirem ver tudo. Mas aquela que é a grande novidade para mim, vocês já estão aqui a ver na parede. Talvez deste ângulo, temos aqui um botãozinho do YouTube. Isto fui eu que curto. Quer dizer, na verdade quem curtou foi a minha mulher. Eu só colei. E aqui temos um T e ali temos um R, T, R. Qual é que será o melhor ângulo para ver isto? Que isto com a câmera... Ok, aqui dá para ver o R perfeitamente. E assim vemos também o T. Por isso, este é o grande fundo, é a grande parede aqui do estúdio. E estou super contente. Acho que ficou super giro. E para aqueles de vocês que vão perguntar que há como é que fizeste isso, é muito fácil. Usei as esponjas acústicas da AeroZoom, que são aquelas que eu tenho usado aqui no canal. Já te mostrei no setup de 2021, mostrei-te no setup de 2020. E agora em 2022 que arranjei ainda mais esponjas. Também estão aqui, já são 120 esponjas, se quiseres contar. Faltam 4 porque não cabiam na parede. Só porque ali em baixo estão fichas, estás a ver? E portanto, não dá para meter ali. Mas acho que o resultado ficou espetacular. E acima de tudo, reduziu bastante o eco. Porque apesar da sala não ser muito grande, como estás aqui a ver, não é. Tipo, é a minha mesa e pouco mais. A verdade é que sem tudo, paredes lisas, sem nada. Ui, o som, papapapá, é tipo ping-pong. E de repente chega ao microfone e faz um eco brutal. E só pela piada, vou-te deixar ouvir o primeiro vídeo que eu gravei no estúdio, só mesmo por brincadeira, para veres como é que estava o eco. Tiago, fala lá. Olá, este é o primeiro vídeo gravado aqui, com muito eco, com ali um aplique de parede a menos. Grande bagunça, mas vai ser muito nice. Porque a seguir eu vou falar já com as esponjinhas na parede e isto vai ter muito menos eco. Espero eu. Ha, 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 ha. Como estás a ver, estava dramático e depois apliquei algumas esponjas. Penso que até foram cerca de 80, o Tiago já vai falar sobre isso. E o resultado final foi este. E pronto, já estive aqui a colocar não 72 esponjas, mas quantas é que aquilo deu? 68 ou 67. E penso que agora tem menos eco. Se bem que ainda continua com muito eco, portanto vou ter que tratar disto. E é isso. Portanto, com uma vez ainda precisava de algum reforço. E aqui há várias notas e várias dicas que eu te quero deixar. Porquê? Ora, eu na antiga casa tinha usado, tinha aplicado estas esponjas duas vezes. A primeira vez em 2020, porque aquilo estava mesmo dramático e eu andava com camisolas assim à frente. E a minha mulher disse, não, isto parece uma feira e eu não quero viver aqui. E então arranjei esponjas, não muitas, talvez 24, penso eu, mas se no vídeo aí ficarás a saber melhor. E foi espetacular, porque pus mesmo assim à frente da boca, não é? Por onde a voz vai, isso fez toda a diferença. O que acontece é que mesmo assim ainda tinha algum eco e eu gosto do som mais seco. Tipo, vou gravar agora aqui no canto, estás a ver? Pronto, estou agora aqui a falar e estás a reparar que o som está muito mais seco, certo? Notas essa diferença de que se eu falar, por exemplo, para aqui onde não tem nada, acho que vai ser muito mais dramática em termos de eco. Acho que tu reparas nisto. Se calhar não, não sei. Mas bom, a moral da história é que aí aumentei um pouco a quantidade de esponjas, que foi aquilo que mostrei no vídeo do setup de 2021. E eu não posso esquecer 10 dicas. Então, como é que eu colei essas esponjas? Foi com uma fita cola de dupla face, uma fita adesiva da própria AeroZoom, que eles vendem no site, funcionar impecávelmente bem. Tipo, eu ainda tenho aqui algumas, espera aí, não te vou mostrar este roupeiro só porque está um bocado dramático e desarrumado. Portanto, são instatocolantes, não sei se te recordas. Colamos isto e funcionou perfeitamente. Eu meti um quadradinho para cada esponja. Na verdade, eu agora estou a cortar a luz em quatro e chega perfeitamente. Aí mesmo, muita, muita força. E porquê que isto é importante? Porque como eu mudei de casa, eu já não tinha mais autocolantes, certo? Porque quando mandei vir aqueles, mandei vir os respectivos. Então, o que é que eu fiz? Foi rapidamente em uma loja comprar fita cola de dupla face. Ah, não deu. Portanto, todo este processo que tu estás aqui agora a ver, de eu a montar aqui as 80 esponjas na primeira fase, foram várias horas a montar. E passado um bocado, mais um fim da noite, pum, pum, começam a cair. E eu, ai, 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 ai. Portanto, a fita cola de dupla face que eu tinha arranjado, não tinha aderido bem à esponja. Primeiro, achei que fosse a fita cola que fosse fraca. Então, comprei outra fita cola de dupla face, mais cara e também caíram. Depois, comprei outra ainda mais cara, e meti mais quantidade e também caíram. E por isso, ao todo, foi um, dois, três, quatro. Comprei quatro tipos de fita cola, cada vez mais caros sempre, de dupla face e nada resultou. Como é que ficou, então, no final? Tive de comprar aqui aqueles tubos de cola e uma daquelas pistolas para meter. Isso, ao início, não estava a resultar. Então, comprei cola de contacto. Já deve estar aí a rir, dizendo, e Tiago, o quê? Mas é verdade, comprei seis ou sete tipos de cola. E, finalmente, com a fita cola, com a cola de contacto, resultou. O que se passa é que estamos aqui há quatro, cinco dias desde que pus essa cola e ainda cheira a cola. Daí estar ali o purificador de ar, há cinco dias, non-stop, 24 horas por dia na potência máxima. Agora está desligado para que tu me conseguís ouvir. Que é para ver se reduz um bocado o cheiro. Tipo, mesmo o nível de toxicidade aumenta bastante. Janelas abertas, seria uma solução, mas entra tanta bicharada que, durante a noite, é melhor não. Durante o dia, claro. Dentro do possível, claro que sim. Mas, então, aquilo tem sido uma salvação. E qual é que é a moral da história disto tudo? É que, se tu puderes, compra os adesivos da AeroZoom. Eu não sei que magia é esta, mas o que se passa é que as fitacolas de dupla face, ainda por cima, que dizem todos os materiais, isto é falso. E é dramático. As dezenas de euros que estei, acho mesmo chato, não deviam poder escrever cola todos os materiais porque não é verdade. Elas caíram todas com essa cola caríssima. Por isso, o resumo da história é compra a cola adesiva da AeroZoom. É a melhor coisa que há. Eu não percebo como é que é possível ter tanta força e colar tão bem as esponjas, mas é a verdade. Então, já sabes que tens vários formatos e efeitos. Eu escolhi este assim mais... Chamo-lhe Wedge. E eu gosto. Tens depois Pirâmide. Tens vários formatos. Isso vai estar no link na descrição. Para aplicar é super fácil. Elas vêm sim todas espalmadinhas da Amazon. Foi onde eu mandei vir este último pack, que é para chegar às 120. Por lá está. Ao início não dava para cobrir a parede toda e ainda havia eco. Mas já estou aqui a dispersar. Deixa-me dizer-te então, só que vem da Amazon, vem espalmadinhas, esperas os 24, 48 horas e elas já ganham forma. Se ainda não tiverem ganho, passas por água, molhas, deixas a secar e elas voltam à forma que devia ser sem estarem-se um bocado amalgadas, que às vezes pode acontecer. Mas então, para quem é que isto é? Bem, se tu gravas música em casa, por exemplo, tipo Helena Kendall, ou se és alguém que não ganha dinheiro, não ganha a vida a fazer música, se calhar pode ser difícil justificar um investimento em pôres uma sala toda XPTO super cara. Então, com as esponjas da Arrow Zoom consegues pôr uma coisa gira, que reduz o eco e melhorei muito a qualidade das tuas músicas. A sério, estás tu a esforçar-te por ter melhores músicas e etc. e elas vão pecar por causa do eco. Ou mesmo se és um streamer, ou se fases podcasts, faz mesmo muita diferença teres aqui esponjas. Eu estou aqui a andar às voltas que é para descobrir aqui mais sítios onde eu tenho de pôr as esponjas. Porquê? Porque tu, na verdade, não tens que pôr em toda a sala. Isso ficaria caríssimo. O que tens que pôr é em sítios estratégicos. Imagina, tu dizes assim, Tiago, era preciso pôres ali em baixo? A resposta é não. Faz muito mais sentido colocares nesta altura que é onde a voz bate. Mas eu queria fazer este efeito do TR, por isso. Acabei por pôr a parede toda uniforme. Achei que visualmente ficasse mais bonito. Portanto, aqui foi uma razão estética para preencher todos os bocadinhos. Não tinha que ser, não. Agora, isto não estava a ser suficiente porque era apenas uma parede. Então, o que é que eu tinha que fazer mais tive que pôr no teto. Agora, com a pressa porque tinha que gravar os vídeos e não me podiam esperar. Eu estava aqui com caixotes que era para conseguir absorver o arruí tipo aqui à minha volta. Mas estava mesmo dramático. Estava feio, eu não conseguia passar bem porque como estás a ver não há assim tanto espaço. É uma mesa muito pequena e está em centímetros. E por isso o que fiz foi rapidamente comprar umas esponjas, as mais baratas que haviam. na verdade porque eu só queria resolver o problema do hack e começar a gravar. E a dia que vêm estas que estão ali na parede são diferentes então destas da Arrow Zoom mas que se eu pudesse punha tudo igual. Já agora um pormenor como estás ali a reparar têm ligeiras falhas porque elas não são 100% olha ali do mesmo tamanho como estás ali a reparar. E quantas mais esponjas tu puseres mais isso vai notar. Portanto, também depende do desenho que vais fazer e etc. Ou do teu exato. Se calhar se passares todas por água pode ser que fiquem todas do mesmo tamanho. Eu não fiz isso. Talvez tenha sido isso. Mas então, fui rapidamente comprar umas esponjas só para o som ficar melhor ainda vou ter que colocar em mais sítios por exemplo ali no teto no canto. Vou ter que colocar ali na esquina para melhorar. Mas pelo menos agora já dá para estar melhor. E como é que isto surgiu? Porque na quinta-feira passado... Aliás, tu vais ver agora este episódio da Sociedade Civil que acho que sai hoje no dia em que este vídeo está a ser publicado em que eu estava aqui sentado virado para a parede e estava um eco desgraçado. Aliás, até fui montar aqui rapidamente este microfone da Blue. É incrível. Uma qualidade de som fantástica mas coitado. Não está por fazer milagres porque tem uma parede à frente o som bate e volta. Porquê que eu não pus ali esponjas? Bem, por uma razão estética porque ali atrás quando estás a ver não fica tão bem e porque tem outros planos aqui para esta parede mas não é para este vídeo senão... Ai, ai, ai. Por isso isto já está em processo mas já está bastante mais avançado já me sinto confortável em mostrar-te como é que isto está. Depois eu gostaria de voltar às lives mas lá está. Com este eco... Ah, não sei. É algo que ainda estou a trabalhar mas pelo menos sinto que as coisas já se estão a compor mais e isso é ótimo. Se tivesse alguma sugestão aqui para este estúdio diz-me. Por enquanto o que eu te posso mostrar mais? Que pus aqui duas luzes inteligentes mais uma fita LED que é para isto dar assim uma ambiance diferente mas isto aqui ainda vai ser repensado vamos dizer só assim. Aqui em baixo o cable management está dramático já esteve bastante pior porque entretanto já comprei aqui mais uma grelha e ali mais outra portanto se eu te mostrar aqui deste lado reparas que está aqui aquela que eu tinha antes portanto comprei agora uma nova para cada lado que é para conseguir pôr aqui estes cabos todos olha para isto isto está mesmo, mesmo, mesmo complicado aqui atrás também não está nada bonito mas lá está vai ser trabalhado o aspirador no chão também não está muito bem porque basicamente ele não consegue estacionar bem porque está inclinado a sair do tapete e depois ele baralha-se então está tudo ainda em processo mas estou confiante estou com boas ideias estou a achar engraçado estarmos os três o Bernardo eu e o Nuno a mudarmos de estúdio ao mesmo quer dizer não é bem ao mesmo tempo o Bernardo já começou em setembro e está a seguir acompanhando a evolução o Nuno diz que o dele também vai ser apresentado agora em fevereiro o meu está ainda em processo não sei quando é que isto vai ficar 100% terminado e lembrei-me disso por causa do cable management que o Bernardo é super rigoroso com isso então isto vai ser muito melhorado está aqui o NexDoc que eu acho que vocês se lembram portanto tenho ali o Samsung ligado ao PC e é aqui que eu tento ver as notas daquilo que eu estou a gravar portanto tenho sempre não tenho um guião mas tenho bullet points para não esquecer de nada e estou a usar ali pronto para já é a solução que eu tenho porque se bem te lembras antes eu tinha a câmera exatamente ao lado do monitor portanto estava sempre com o computador à frente e conseguia ir gerindo tudo mesmo para te mostrar coisas que são do computador isto ainda não está perfeito porque tem que me virar para trás enfim se tiveres alguma dica diz-me nos comentários que gosto sempre de ouvir as vossas ideias para poder melhorar aqui ainda mais o espaço porque acaba por ser o nosso espaço porque estes vídeos são para ti e se eu não tivesse um canal no YouTube certamente que não teria esponja não teria luz RGB é mesmo para criar aqui um ambiente confortável onde sejas giro ver os vídeos mas já sabes que o conteúdo em si para mim é sempre a coisa mais importante o design pronto faz o que se pode por isso no outro estúdio era o que tínhamos agora conseguimos melhorar ter um espaço só para ter aqui o trabalho e acho que valeu a pena o esforço está melhorzinho uma outra novidade que entretanto já chegou e que eu já tinha falado no vídeo do setup anterior é este teclado da Logitech o MX-15 versão portuguesa portanto sim senhor tem aqui o C de cedilha dá imenso jeito o teclado é mesmo confortável silencioso super suave agora não dá para ver mas ele acende as luzes se calhar eu posso pôr aqui mais potência nas luzes ok consegues ver e basicamente quando elas estão apagadas e eu aproximo a mão elas acendem automaticamente sem ter de clicar em nada estás a ver elas agora estão desligadas e agora vou só passar assim a mão e acenderam incrível sem ter que tocar dá para Mac e dá para Windows posso mostrar-te a ti clicando aqui no botão do Windows ele liga e depois aqui com os vários botões de controle é super prático para ajustar tudo para aqui em português e aqui dá para mudar do dispositivo que está emparelhado dá super jeito carrega para o USB-C já pus aqui o adaptadorzinho para depois ser com o imã tal como está aqui no MX Master e assim quando algum deles está sem bateria é só fazer assim já está a carregar porque é só com o imã e tirando assim depois vem aqui à frente e pimba já está também aqui a carregar super prático pois tira-se não precisa de ali fazer pontaria com o USB-C e cá está o combo que a Logitech recomenda e é mesmo incrível para trabalhar é top e para jogar também funciona com tudo Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad tutti tutti as câmeras de vigilância que vão ser montadas brevemente vais ver num vídeo indicado e aqui um excelente sistema de som que também vais ver porque é o do setup de entretenimento 5.1 é brutal grande potência tem Bluetooth funciona também por cabo para ligar por exemplo à Playstation ao computador à televisão o que for os cabos são super compridos por isso dá para estar atrás do sofá depois eu mostro-te como é que eu fiz isso é impecável grande qualidade os links vão estar na descrição mas agora estava o que tu me disseste nos comentários o que é que tu achaste se já tem esponjas em casa sentes que tens problemas com o eco tipo se és um streamer à la rico fazeres é super importante não teres eco principalmente na zona para onde vai a tua voz quando tu falas se puderes ter esponjas mesmo logo à frente e para trás do ecrã é perfeito eu não tenho porque lá está é o fundo aqui destes vídeos mas pronto isso aí é algo que vai ainda ser trabalhado mas queria-te dar aqui este update dizer-te como é que as coisas estão a evoluir como é que já estão está a ser uma caminhada brutal voltar a montar um setup tal como já tinha quando estava em Lisboa em 2017 18 e eu inicio 19 e portanto eu regresso a um espaço só para mim já não estava habituado a isto mas vai ser uma caminhada super gira já sabes faz-te uns links na descrição cupom de desconto as minhas esponjas vieram da Amazon chegaram super rápido 24 horas não param na alfândega que é maravilhoso e se não me esquecer de alguma coisa que queiras que eu fale aqui do estúdio diz-me nos comentários e eu posso então fazer um vídeo sobre isso mas viram novidades isso aí está a garantir e acho que vai ficar mesmo mesmo incrível mas pronto e se vais ter que subscrever e ativar o sininho para não me perderes então eu vejo-te no próximo vídeo tipo este que aparece aqui em baixo de como fazer uma casa inteligente Philips Hue porque esta está a acontecer então vemos-nos por lá e até já tchau